O 8-5 é o Colete, né? Ele tá avisando aí que vai dar o chute, vai começar o jogo. Vai começar a grande final. O Curitiba Crocodiles dá o chute de kick-off. Quem vai retornar é o KJ, hein? A bola vem pro KJ, é o grande expectativa do retorno. Consegue quebrar o primeiro teco, mas não o segundo. É derrubado ali na linha de 16, 17 jairas e renovar a chance de continuar atacando. Mas o Croco vai buscar a endzone. Olha aí a corrida, tem um pano amarelo. Quando tem um pano amarelo? É, a galera vem agora pra primeira descida. 15 jairas agora pra percorrer, pra tentar renovar as chances. O Todd e o Curitiba Crocodiles. Muito bem protegido, consegue o passe aí pro Santucci 23. Boa corrida. Vamos ver aí o que o QB, Todd, vai fazer. A defesa do Arsenal também em cima do jogo do Crocodiles. Yeah! Touchdown! Curitiba Crocodiles. Um início inesperado, eu acho, pras duas equipes. O Arsenal e tanto o Curitiba também não esperava sair na frente agora, logo no início da partida. Olha aí, Adrian Rodrigues vai pro chute do... Bom, vamos ver aí o time de especialista sempre muito importante. O chute do Colete. O retorno vai ser de novo do KJ. Vamos ver agora se ele vai conseguir quebrar os teclos, levar o Arsenal pra frente. Consegue passar da primeira linha e agora ficou ali na 19, 20. 20 jardas. Toda apreensão aí, o Dandan bem protegido. O passe no meio é completo ou não? As ações de ataque aí do time da casa. Olha aí, bem protegido de novo. Busca o passe com o Alemão. Consegue a... ...cida pra apenas uma jada, próximo de conseguir mais um avanço o Arsenal. Olha aí a corrida agora pelo meio. Muito bom o avanço. Combinando a jogada aí, o número 15. Bem protegido de novo. Vem pro passe no meio. É completo o passe com o Heron Azevedo. Vamos empatar já nessa jogada. Vamos ver o que o Dandan tem de surpresa pra todo mundo. Entregou a bola aí pra corrida pelo meio. Lá no ataque. Mas será que o Dandan já não vem pra endzone? Já não vem pro touchdown? Vamos ver. É o passe do Cuiabá Arsenal no meio. Completo pro Bruno, que é um dos grandes destaques da equipe. O Dandan tem todo o silêncio aí do estádio pra conseguir mais um passe pelo meio. Completa muito bem. Vamos ver se deu fãbo, hein? Vamos ver se a bola saiu antes do controle. Tá 7x0 o Crocodiles, mas vem com o Iabacenal um snap errado. Muita emoção aí pro Dandan. Quem que ficou com a bola? Quem recuperou a bola? Essa aí é outro fãbo, outra bola perdida. E a bola é do Todd, o número 1 do Crocodiles, que entrega ali pra corrida do Mollet. 10 jardas. O QB Todd. Todd do Curitiba Crocodiles. Olha aí a bola. Um passe com o... Olha aí a bola entregue pra corrida. Vamos ver se deu o Crocodiles e teve a virada do Cuiabá Arsenal. Olha aí a corrida do Santucci pelo meio. Foi uma boa jogada aí do Arsenal, mas tem mais chances de renovar a sua campanha de ataque. O Croco com o Todd. Número 1, o QB vem pro passe. Longo demais. O Crocodiles, o Croco vão fazer pra continuar no ataque. A defesa do Arsenal em cima. Olha aí o tempo pro Todd lançar a bola. Consegue a recepção. O Adam Rodrigues, o capitão. O Todd continua no ataque, continua no ataque. O Crocodiles que tá vencendo por 7 a 0. Olha aí a corrida no meio do Lucas Mollet. Gi, vamos ver se reage ainda. No primeiro quarto tá 7 a 0 pro Croco. Que vem na corrida aí com o Lucas Mollet. Vai acabar, né, Vitor? Não, não vai acontecer amanhã. É muito difícil, muito improvável. Como foi? Em casa tava 14 a 3 pro Crocodiles. O Arsenal virou 23 a 14. É, muita coisa pode acontecer aí. Até o final veio pra... Gi, o número 1 do time paranaense. Tempo aí pra lançar a bola, mas a bola... Também pela defesa do Cuiabá-Arsenal. Entrega a bola aí pra corrida. Lateral consegue um bom avanço aí. Lucas, vamos ver se a defesa do Cuiabá-Arsenal não impede a jogada do Crocodiles. É um reverse muito bem. Tá criado. Pelo físico, o Adam Rodrigues vem pro fio de gol. Olha aí o chute do Adam. Não passou. Não é pouco. Vem Cuiabá-Arsenal pro ataque pra tentar tirar o zero do placar. Olha aí o que o Orlando falou. A jogada de reverse com o Heron Azevedo. Consegue pular. A mecânica do jogo agora complicada pro Cuiabá-Arsenal. Mas tem Dandan, ele tem o braço forte. Vamos ver aí a entrega da bola pra corrida do Cuiabá-Arsenal no meio. A tentativa de corrida era do... Corrida pro Cuiabá-Arsenal sair dessa situação um pouco complicada. Dandan vem com a bola pro Alemão. Quase interceptado, mas já... Defesa, mas saiu ali do sufoco. Agora só tem que percorrer 10 jardas pra renovar as chances. Olha o passe baixo, mas a bola ficou com o Cuiabá. O estádio parece que já tá ligado. Sabe que no ataque tem que ficar mais em silêncio o Dandan com o Heron. Quase! Dandan... O snap sai. Ele bem protegido. Muito tempo pro passe. Quase a excepção e quase... Cata 7x0 pro Crocodiles. Vem Dandan de novo bem protegido. Pro passe! Não deu! Pra tentar o touchdown, Dandan. Todo tempo agora não. Pressionado e sacado. Cuiabá-Arsenal. Vamos ver se o chute vai ser alto e distante aí como o Orlando explicou. Não foi tão alto, meio e tão distante. Mas foi uma boa jogada aí. Vai sair nadadores de branco ali. Vai jogar a bola pro Todd. O QB do Crocodiles pra corrida do Lucas Mullet. Consegue um bom avan. A presença do Arsenal também tem aí de surpresa. Outra corrida aí do Curitiba Crocodiles. O recorde anterior de 7 mil pessoas. Vem Todd. Vem o Curitiba Crocodiles tentando uma jardinha aí com o Bruno Santucci que consegue um pouquinho mais. Conseguiu. Vem a jogada de ataque aí com o Todd. Número 1 do time de Curitiba. De novo a corrida aí com o Lucas Mullet. Ele vai quebrando os testes. Segundo quarto no quarto quarto. Os dois minutos são marcados aí pela arbitragem. O Todd entrega a bola ali no meio pra corrida do Bruno Santucci. Ele é zéu. Olha aí a bola escapou. Vamos ver. De 6 jardas o ataque do Curitiba Crocodiles. Olha aí o Todd de novo preferencialmente nas corridas. Bruno Santucci ele não desiste. Impressionando chegando perto do final da primeira metade. Olha aí o Todd um pouquinho de dificuldade. De ficar com a bola. Mas ele se desloca pra fora do pocket. E aí como ele viu que não tinha opção. Curitiba Crocodiles numa campanha de ataque primorosa. Cozinhando o relógio. Tem falta na jogada. Parou tudo. Todd número 1 do Curitiba Crocodiles. Tem tempo pra lançar a bola. Quase recepção. Mas a defesa do Cuiabá Arsenal não deixou. A 14 por enquanto aqui tá 7 a 0 pro Crocodiles. Finalzinho no primeiro tempo. Todd entrega a bola para Lucas Moritz que leva. Um big hit aí da defesa do Cuiabá Arsenal. A bola muito alta. Vamos ver. É complicado agora pro Delmer. Ele não vai conseguir chutar. Mas sim. Se safou de uma situação muito complicada o Delmer. E no fim deu tudo certo. No final da Superliga Nordeste. Centro Sul. No final da Superliga Nordeste amanhã. Vem pro passe. O Dandan corre aí. Pra passe. Dandan combinando toda a jogada de ataque. Vem o snap. A bola é pra ele. O passe é meio óbvio. Tenta e consegue a recepção. Eu acho que já perdeu a bola de Adam Rodrigues. Dandan no meio. Opa. Dandan. Com o tempo pra lançar a bola. Não teve a recepção. Buscar esse 7x0 pra quem nunca viu o jogo. É como se fosse 1x0 no futebol. Olha aí o chute. Não foi tão distante. Mas o que ajudou aí um pouco o Arsenal a conquistar. Jardas. Mas esse retorno não. Esse retorno do Crocodile. A defesa do Cuiabá Arsenal. Não deixa. Foi a recepção. E saiu. 3 segundos pra acontecer muita coisa no futebol americano. Não se engane. Vamos ver o que o Cuiabá Arsenal vai escolher. Vai tentar uma jogada maluca como o Orlando falou. Vai ser conservador e ajoelhar na bola. E ir com esse 7x0 que o Orlando falou que é bom. É beleza. É a primeira chance pro Curitiba Crocodiles. E olha o snap errado. Também tem falta. Bruno Santucci recupera a bola. Vamos ver o que a equipe de arbitragem... Desce. Olha aí a recepção incrível. Inacreditável. Agora no campo de ataque. O snap forte. O Todd ligado. Entrega a bola aí pra corrida do torcida. Todd e Crocodiles. Vem pro ataque. Agora em cima. A defesa do Cuiabá Arsenal. Não deixando. Tomando de ataque. Ele vem pro passe. Escapa da pressão. Consegue. A reação. Tirar o zero do placar. 7x0 Curitiba Crocodiles. Campo de defesa ainda o Arsenal. Buscando a reação. Tá 7x0 pro Crocodiles. Olha aí. O passe não foi completo. Pra deixar o time ainda no ataque. Vem pro passe no meio. A recepção. Mas eu acho que não deu o primeiro down. Vamos ver a decisão da arbitragem. Olha a entrega da bola pra Igor Mota na corrida. Ele muito bravo. Consegue as jornadas necessárias. Dandam pedindo aí o silêncio da torcida no ataque pra combinar. Olha a entrega da bola. E já tem falta na jogada do pano amarelo. É isso que indica. Aparentemente uma saída falsa. Lá do lado esquerdo. Ataque número 33. Cinco jardas. Repete a primeira descida. Exatamente. O Heron se movimentou antes. Vem Dandam. E o silêncio necessário que ele pediu. Olha a corrida aí do Igor Mota. De novo. Muito bravo tentando conseguir as jardas aí pra... O snap aí pro Dandam. Ele vem pro passe. A opção aí com o Igor Mota. E muitas jardas. Não, nem tantas. Colocar a Arena Pantanal pra festejar um touchdown. Será que é agora? Olha aí a jogada do reverse com o passe do Heron. Quase a recepção. E o Croco vai tentar um retorno bom aí. No kick-off já foi um bom retorno. Agora o Pant fugiu aí do retornador. E o... Tá muito longe ainda. Vai ter que ser uma campanha muito boa. E não é nem o Todd ali que tá no comando, né? Pelo menos nessa jogada. Foi um... O time já vem pro ataque. E é, realmente o Todd saiu. E vem o novo QB aí. O 8-3 tenta... Bloqueio legal pelas costas. Número 21. Penalidade foi declinada. Terceiro down. É, declinou aí. Só pra ele. Olha aí o Mali. Com a bola pressionada. Tenta escapar do sec. Consegue muito bem o avanço aí. Olha aí o fumble. Teve um fumble e a bola recuperada pelo Cuiabá Arsenal. Pela marcação da arbitragem, hein? Recupera. Desliga o microfone. Vem Cuiabá Arsenal pro ataque. Vai tentar capitalizar aí em cima do fumble recuperado. Dandam entrega a bola pra Igor Mota. Tentar correr. Consegue muitas jardas. Tava quase escapando. Taque segunda pra cinco jardas já na red zone. Ele entrega a bola aí na corrida no meio. Igor Mota escapa do bololô ali do meio. A linha defensiva agora fazendo jogadas de running back. Também participando do ataque do Cuiabá Arsenal. Olha aí. Vamos ver a marcação. Offside. 98 da defesa. Cinco jardas. First down. Boa jogada estratégica aí. Tá muito perto do touchdown. Vamos ver o Dandam agora. Jogada crucial. Primeira pro touchdown. Entrega a bola pra corrida ali no meio. Escapa dos tackles. Ecos. Incrível a bravura ali. Toda atenção. Dandam vem pro passe. É. Ou não é. Touchdown. Touchdown. Cuiabá Arsenal. Touchdown. Cuiabá Arsenal com ele. Heron Azevedo. O jogador mais experiente aí entre os recebedores. Vamos ver todos os detalhes aí na TV Pantanal. Dandam esperou... Extra point tenso e confirmado pro Cuiabá Arsenal. Tá tudo igual. Do Brasil aí os dois bicampeões nacionais vem pro chute Cuiabá Arsenal e vem pro retorno. O Curitiba Crocodiles aí busca o meio do campo e foi tacleado ali na jarda 20. Todd vem pro jogo. Olha o snap errado. Vamos ver quem vai recuperar. Santucci fica com a bola. Ele tenta sair aí da pressão e é tacleado. Já na Red Zone. Tá tudo igual. A emoção vai até o final. 7x7 Croco. E a Senna olha escorrega. Sem chance de brincar agora, né? É um punch mesmo. Tem o chute aí do Delmer. Mas tem falta na jogada. O KJ até foi... Imparação de substituição. Defesa. Penalidade foi declinada. First down. Next. Vem a Arsenal. Vem Dandã com a bola. Ele mesmo corre pelo meio. Busca aí. Dandã começando o quarto, quarto, o último quarto da partida. Buscou o... Onde vir pra Cuiabá? Olha aí. Enquanto o Jorge Leia chamava a torcida... Santucci pro Croco e Heron Azevedo pro Arsenal. Olha o chute do Higino. Punch bem dado. Vamos ver o retorno agora do Crocodiles. Nem vai ter retorno. Não conseguiu o Teco ali. O Arsenal escorrega no finalzinho ali. Até pontuar. Vamos ver se o ataque do Croco vai deixar isso acontecer. Olha aí a corrida pelo meio. Novamente muito bravos aí. Todd entrega a bola pra nova corrida aí dos dois. Todd com a bola vem pro passe. É quase a interceptação em cima do Adam Rodrigues. Os jogadores no meio de campo. Bem ali em cima do símbolo do Arsenal. Vem pro Pantio Delmer. A bola não veio pro KJ, veio pro Heron. Ele vai tentar aí o retorno pela lateral. Consegue passar pelo meio de campo e avança aí. Eu conferi tudo aqui na tela da TV Pantanal no dia 1º de dezembro. Anotem na agenda aí, viu? É, olha aí. E quem tá anotando na agenda é a defesa do Crocodiles pra tentar impedir o avanço do Cuiabá. Arsenal quase... Vem Dandã e entrega a bola no meio ali de novo pro Kalejas. Que consegue aí algumas jardas, mas no final do jogo alguém vai ganhar a taça. E o snap não... Com uma posição de campo muito vantajosa. Olha aí Dandã com a bola, entrega a bola pra corrida no meio aí do Kalejas. Ele consegue escapar do primeiro tackle, tem falta na jogada. Ele tenta a progressão, mas não vai longe. Nacionais. Vem Arsenal, vem Dandã, vem Igor, mota na corrida pelo meio. Tá clico. Estamos no último quarto, mas muita coisa pode acontecer no futebol americano. Dandã, jogada crucial. Ele tenta o espaço e o passe. Vem Raulinho, vem pro chute. E é... Fora! Tudo pode acontecer. E a torcida paranaense também que veio aqui em menor número. Vem com o Todd, vem no passe, no meio... Não é! Mas tem falta na jogada aí. Alguém se mexeu antes da bola se mexer. E aí não pode. Piorou a situação pro Curitiba Crocodiles. Tena Pantanal com transmissão ao vivo da TV Pantanal. Olha aí o Todd no meio buscando o Guts, mas não deu certo. Curitiba Crocodiles, quarta descida. Vem pro chute aí com o Delmer Zoschke. Sem gracinhas agora, sem a corrida. Ele simplesmente chutou para o retorno agora do Heron. O Heron tentou ir pra esquerda, foi pra direita. Escapou do primeiro teco, mas não do segundo. Talvez se o Cuiabá Arsenal conseguir trabalhar bem o relógio, ainda pontuar no final da campanha, vai deixar o Curitiba Crocodiles numa situação bem difícil. Olha aí, foi muito bem... A bola com ele de novo, bem protegido. Vem pro passe muito longo, sai. Sete, quarto final da Superliga Centro-Sul. Dando com a bola de novo, com o tempo dentro do pocket. E quase a interceptação. É a tensão do jogo também indo para as arquibancadas. Olha, o snap não saiu tão bom, mas o Eugino conseguiu consertar. Vem pro punch. Olha, a bola que ficou um pouquinho antes ali do Santoro, que consegue escapar dos primeiros tecos, mas não do segundo. Então... Olha aí toda a proteção. O passe deu certo. E grande trombada do jogo. Fingiu aí a entrega da bola pro Lucas Mannett. Vem a bola no meio pro Gantz, mas o passe... Geral. Todd com a bola de novo, vem pro passe, bem protegido. Ele se desloca do pocket e acaba jogando a bola. O Anaense, que tem que avançar a bola pra continuar no ataque. Vamos ver se o Todd consegue o passe. Não! Fica com a bola, o Curitiba. E aí, se persistiu o empate, continua tendo essas postes de bolas até que desempate. Olha aí o punch do Delmer, ele evitou o retorno. Croco pra passar por cima antes de tudo isso acontecer. Dandam! Com o tempo, não! É sacado! Na tentativa de pontuar. Dandam de novo com o tempo, passe! Vamos ver se... Solta aí com o João Geléia. Dandam! De novo, passe! Agora, interceptado! Interceptação! Cada centímetro, cada jogada é crucial. Bruno Santucci consegue aí várias jardas, talvez. Próximo embate. Olha aí o Todd procurando o passe. Acabou jogando a bola. O snap pro Todd, ele entrega a bola aí pra Lucas Manet. Consegue escapar do primeiro tackle, mas não do segundo. Tem muito tempo pra pedir, muita coisa pra rolar. Entrega a bola ali no meio pra corrida do Lucas Manet. É a quarta desse... Ou não, o que passar ali naquele y amarelo. Olha aí o chute do Adam. Não deu certo! Não converteu o field. Dandam! Agora a chance é do Cuiabá-Arsenal de desempatar tudo. Olha aí o Igor Mota, ele que dobra, corre, defende, chuta, voa! Vem aí, Dandam! Ele com a bola, entrega a bola pro Igor Mota, que continua correndo. Cuiabá-Arsenal, Curitiba Crocodiles. 7x7, último quarto, tudo igual. Olha aí o Dandam, pressionado ali pelo Delmersos, que conseguiu passar a bola pro Igor Mota. Tem falta na jogada, ele escapa do primeiro tackle, do segundo e avança aí até a jarda. 30 e... 7x38 do campo de ataque, mas tem falta que pode estragar aí todo o esforço do Igor, ou ajudar até. A falta pode ser declinada. Vamos ver, Felipe. Holden, número 33, ataque, 10 jardas, repete a primeira descida. Né, não foi bom aí pro esforço do Igor Mota, pra quem tá acompanhando aí todo o Mato Grosso. O tipo de força! Renovar a chance de continuar atacando, Dandam com a bola. Consegue a recepção, será que vai conseguir mais jardas e muito mais o Heron? Mas é isso que a torcida não quer, e é isso que a defesa do Crocodiles vai tentar fazer. Olha aí a bola pro Calejas, ele escapa da primeira linha. Tenta escapar da secundária, avança além do segundo pirulí. ... dos jogadores pra eles ouvirem as instruções do Dandam também. Olha aí a entrega de novo no meio, de novo a corrida do Calejas, ele consegue muito espaço! Renovar... Dandam entrega a bola pro Igor Mota, que consegue avançar, mas não até a endzone. Segunda pra seis pro touchdown, a bola escapa da mão do Dandam, mas ele recupera. Olha o chute do Raulinho, a bola foi, teve um desvio ali no meio, né? Claramente ela... Kick-off da prorrogação, e nós temos... Aliás, não é nem kick-off, mas primeiro ali parece que o Arsenal vai ter a posse de bola. Vamos lá! Cuiabá-Arsenal contra a excelente defesa do Curitiba Crocodiles. A entrega da bola aí pro Calejas, no meio ele correu com a bola, não pra pelo menos continuar no ataque, o Cuiabá-Arsenal. A defesa do Croco tá postada pra impedir isso. Olha aí, bem protegido, o passe no meio! Tem gente de joelho na sideline aí, rezando pra jogar nada certo. Vamos ver, Dandam com a bola. Olha o passe! Interceptação do Curitiba Crocodiles, que fica com a bola. E agora é fim de jogo e o título pro Crocodiles. Olha aí o Todd, ele vem pro passe na endzone! E é... Touchdown! Touchdown! Touchdown!